Ai, seus germos, como cês tão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês mais um vídeo dessa maravilhosazinha série que eu tô enrolando pra caralho pra fazer Chamado Sarnhead Stranded Ah, Roberto, todo mundo já acabou, vamos lá, vamos lá Só, só vamos, por favor Se você gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado também pela inscrição do canal Se você falou por aqui E vamos diretamente continuar de onde a gente tava parado, de onde a gente tinha parado Né, é bom a gente começar a aprender a falar o português, Roberto, de preferência, né E cá estávamos nós, olha só que maravilha Tava aqui, né, tá rolando de boas aí, tá rolando de boas pra vocês Eu lembro que eu preciso ficar dando cor nessa porra Tá, pera aí, eu preciso chegar na Power Station Ah, você não tá aqui não, para Power Station, eu tô no Gas Station, aí veio pra cá Station E aí depois chego no Caminho Station, depois Power Station e eu reclamo com o Roy Station É isso, gostei do plano, parece intrigante, parece bacana, parece show de bola A gente fica parado aqui sem correr um pouquinho E aí ó, já viram aqui no Caminho Station, tá vendo o Caminho Station? A gente chega no Caminho, isso, e aí a gente liga o Station, bora Só vai, agora vai, agora acabou Nossa, mano, eu lembro disso aqui como se fosse hoje que eu joguei, mano Mas na verdade faz umas duas ou três semanas Mentira, faz uma semana só Para, Roberto Foco, foco em the games, mano Foco em the game planes Ok, ok, sai no gás agora direto Eu não vi nenhuma plaquinha, que a Power Station tava lá, então Eu espero que seja indo pro caminho certo, na verdade Eu tava lá no Gas, né, o Gas, que na verdade se chama Posto de Gas Olina Já reparou que a Gasolina, na verdade, pode se chamar só Olina Porque o Gaze, né, o Gas, na verdade veio dos Estados Unidos É o termo dos States Olha aí, mano Olha aí, mano Pera, esse aqui é o Power Station? Tem um bicho ali Tá, calma Calma, calma, calma que ele tava bem ali Ok, cheguei aqui Power Station, fala meu FF Eu consertei lá, mano Tá precisando de algo? Tá Ele tá ali Ahn Quantos por cento eu estou fudido? Two Shed Ah, não Eu fui parar na Two Shed, né Puta que pariu Eu tô pra lá de Bagdá Não era pra eu ter Eu tô aqui, mano É pra cá, velho Tá, calmou Ele tá ali Uhum Uhum Senhor Você... Ai, que susto Não, não, não Você não entra aqui Mentira Mano, que susto do caralho Caralho Eu tomei no meu cu? Caralho, que susto Eu nem comecei o games Nem comecei o games Será que dá pra sair vivo dessa, velho? Ah, eu lembro o que aconteceu da última vez Eu fiquei preso na... na... na árvore, não foi? Nossa, eu tomei muito no meu ânus da última vez Tá, então eu já percebi que ele me vê se eu ficar debaixo de um poste de luz Né, o que não é um bom plano, eu diria Bom, ele foi embora Até onde eu estou vendo Eu não sei onde ele... ele tá Eu não sei onde ele está Seria bem interessante eu saber Mas eu só vou sair correndo mesmo Valeu! Falou! Nossa senhora, achei que era o Slender Eu real achei que era o Slender Eu vi um negocinho branco assim na... na árvore Eu pensei, fudeu É o cara de terno Caralho, velho Nossa senhora Porque eu tô gostando com tudo Calma, é só um games, mano Vambora, vambora Eu me perdi Ah, não Eu me perdi Cadê o caminho? Segue a luz Segue a luz Eu me perdi muito Eu não sei onde tá o caminho, onde tá a trilha Eu entrei demais na flora... ah, tá ali Pelo amor de Deus Não vira a parede de novo não, né? A árvore de novo Tô usando só o meu All Hack Nada além disso Tá bom, senhor? Nada além do meu All Hack Eu não quero ser parte da árvore Safe, safe Tá, meu objetivo tá pra lá Eu vou sair correndo E é isso! É isso! Em breve... Ai, a trilha! Puta merda Eu nunca fiquei tão feliz por ver barro na minha vida, mano Ok Calmou Calmou Tamo indo Felicidade eterna, velho Eu acho que a última pessoa a falar isso, né, velho Que nunca mais ficou tão feliz de ter visto barro na vida Sei lá, mano Foi Eva Gente, vocês já sabem Eu começo a falar um monte de besteira, né? Porque eu estou com medo Eu só quero que esse cara não coma a porra do meu... Tirando isso Tudo safe, velho Linha de primeira aqui, velho Vídeozinho pica Robertinho Game Pennis Ele tá tocando ali a sirene Ok, tá na hora da merenda Merenda, caralho Ô, velho, tem quantos anos? 187 Correndo estou E agora eu posso ligar a luz Pra vocês verem um pouquinho melhor também E aqui tá o caminhozão que eu preciso pegar Show de bola Tá lá, ó Esse aqui sabe o que ele quer dizer? Aqui, ó Power Station Dá lá, mano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aliás, foi aqui que eu me ferrei, né? Foi exatamente nessa árvore Maldita seja Mano, eu tô escutando, sei lá, velho Um urso, um lobo Um... Alguém Caralho, que porra Caralho Caralho Tem como eu abrir o baga? Porra, pica, mano Achei que eu tinha que dar a volta no baga, mano Tá, pera Flip Breakery O que eu tenho que fazer? Ele tava lá Meu Deus do céu Ele tá na frente do portão Nossa senhora Olha só minha lanterna antimatéria Tá, calma Será que ele entra aqui? Olha que desgraçado ali, mano Ele tá parado Calma Calma que eu... Não, 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 não Vai sair Caralho Ele entra O maluco tava aqui dentro O que eu ia fazer? Nossa senhora Eu tive um ataque Sai, eu cheguei aqui de novo no portão Como é que eu abro o portão, mano? Ah, ok Ok, fecha o portão Fecha a porta Pro cara não passar, né? Nossa senhora, não dá Tá, calma Eu tenho que achar aqui Find the smash to the breakers Sei lá, mano Puxa Não é isso Eu acho que eu tenho que ligar aqui atrás Tinha uma opção aqui atrás também Pra fazer alguma coisa Que eu vi no correndinho E eu peguei... Ah, tá Up, up, down, down Não É up, up, down, down, up Got it Up, up, down, down, up Up, up, down, down, up Up, up, down, up Up, 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 up Up, up, up Up, down, down, up Ok Up, up, down O que é isso aqui, mano? Mr. Anderson Caralho Virou Matrix Tá bom Up, up, down Down, up Acabou Acabou Flip the... Beleza Agora eu tenho que voltar lá no gas station Tá bom Volte para o pump Pump it Outer Pump it Outer Ok Ok E uma cutscene Show de baixo Achei que eu tinha morrido Na cutscene você não cansa Uh, eu liguei energia É verdade Você morreu? Mas gente Ele morreu Caralho Ele tem tripa É o tripa head Nossa Se eu ficar na sua mãozinha aqui, mano Mano do céu Pera aí Deixa eu fazer uma thumb aqui Ah não Essa thumb Eu já peguei no Google Puta vida, mano Eu já usei isso como thumb Não já vou fazer thumb no teu pé Nossa, mas é isso, mano É isso Muito obrigado aí por jogar comigo Ah, você foi... Rulado pelo guininha Rulado Já pensou ter mais de um? Nossa, mano Ia ser... Nossa Eu não confio em você Ou eu confio? Eu acho que só tinha um, na real Tá, pera aí Cheguei aqui no baga Eu tô aqui Eu tenho que ir pra esquerda Confere Robertinho Esquerda Games Bora Agora vai esquerda E aí a primeira direita Que eu encontrar É o nosso objetivo Exato Tá aqui um monte de carrinho Eu vou aqui Eu vou pelos carros, mano Eu vou pelos carros Porque eu acho que é mais futuro Já estou muito perto daqui E aí eu levo a gasolina Pro meu carro Saio daqui Saio vivo Conta a história Pro meus filhos Falar assim Bro Tu não vai acreditar, mano Mas uma sirene Quase me matou, velho Tá ok Voltei aqui Fio de gás Ok Fiz tudo o que eu tinha que fazer E agora eu volto pro meu carro Ah Aham É só sair correndo aqui, né Que aí eu volto pro meu carro Nossa Travou tudo Nossa Tá travando Desculpa Tá travando aí, clã Nossa Mas travou muito, velho É essa parte do mapa, mano Nossa Olha aí Nossa Mas tá travando a mãe E não tem como fazer nada Desculpa Tá travando, velho Essa parte do mapa Destrói o FPS, velho Mas acho que já passou Acho que já passou 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 Tamo bem Fio de car tank Fio de car tank Onde é que tá o car tank, mano Car tank Aqui Ok Cutscene Travada É a vida É a vida Não tem muito O que eu posso fazer Vou tentar achar Uma Uma cut city Boa na internet Ah não Não, tá safe Tá safe Silêncio, Roberto Nossa Eu tava certo Era mais de um Era uns 4 18 20 Meu amigo O sentimento me lembrou muito Alien Isolation Quando você sabe que não tem mais um alien Mas assim tem um exército de aliens Caraca Isso aqui ficou muito massa Mas isso aqui foi muito massa, mano Esse finalzinho foi épico O que vocês acharam, mano? Comenta aí embaixo suas teorias e tudo E se tem outros jogos de Sarn Red Eu acho que não Mas ao mesmo tempo eu acho que sim Porque foi um jogo que surgiu muito as fanmates e tudo mais E eu ouso dizer que essa aqui foi a melhor que eu já joguei, mano A Retribution foi muito boa Mas esse plot twist do final do Stranded Tá ligado? Me deu o que falar E ele se transformar em pote de luz assim Pra se fantasiar, né? Imagina quantos pote de luz existem em cada cidade Um deles pode ser o Sarn Red Apenas esperando por você Caraca Eu gostei muito desse jogo O conceito dele de terror e tudo mais Eu acho que ele poderia dar um pouquinho mais de medo, talvez Depois de um tempo eu percebi que só se eu saísse correndo O cara nem chegava mais perto de mim Então eu era god no negócio Mas muito bom mesmo, mano Nota, sei lá, velho 9 de 10 Comenta aí embaixo o que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui Dessa série do Sarn Red Stranded Pretendo trazer outros Sarn Red Se existir, é claro E se tiver gente trazendo ainda, né? Tomara que eu não seja o único Muito obrigado mesmo pela sua presença até aqui Vejo vocês numa próxima Até lá, um abraço do Bamberto E fui Não, é sério mesmo, mano Desculpa aí pela demora pra trazer essas coisas todas aí E vocês sabem que eu tô passando por um período meio complicado E que... E que... E que... E que...